As multas por ultrapassagem indevida sofrerão reajuste a partir do dia 1º de novembro. A lei 11.971-2014, sancionada em maio deste ano, estabelece que as multas por ultrapassagem indevida podem ficar até 900% mais caras a partir de novembro. O valor pode chegar a R$ 1.915. Além das multas mais altas, a nova lei estabelece ainda uma punição mais rigorosa. A infração passará a ser considerada infração gravíssima, contabilizando sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Com isso, as punições se enquadram às registradas pela lei seca. Com a majoração dos valores e aumento da punição, as autoridades esperam reduzir o número de acidentes causados nas estradas por ultrapassagem indevida. A Carteira Nacional de Habilitação A Carteira Nacional de Habilitação A Carteira Nacional de Habilitação A Carteira Nacional de Habilitação